Vamos lá, a pergunta é, toda autoridade é constituída por Deus ou permitida por Ele? Mais uma vez nós precisamos recorrer a palavra para responder a essa pergunta, Romanos capítulo 13 versículo 1, apóstolo Paulo diz de maneira muito clara usando essas exatas palavras, toda autoridade foi constituída por Deus, portanto Deus não apenas permitiu as autoridades serem as autoridades, mas Deus constituiu-as como autoridade, e talvez você diga, mas pastor, como Deus colocou alguém tão maligno para governar? E a pergunta que eu te faço é, você se acha bom para governar? É muito importante que você entenda que somente pela graça de Deus nós não somos tão maus quanto Hitler, eu e você temos potencial maligno na nossa natureza caída, pecaminosa para sermos tão malignos quanto Hitler, portanto não existe nenhum homem justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busca a Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, portanto quando Deus constitui a autoridade, ele está constituindo debaixo da sua graça, para que ainda haja alguma espécie de controle da pecaminosidade, da perversidade humana, e isso cabe-se a onisciência de Deus, a sua onipresença, que sabe o melhor para a humanidade, que no fim das contas tem um plano para ela, e esses planos jamais serão frustrados, portanto toda autoridade foi constituída por Deus, deixa eu repetir, toda autoridade foi constituída por Deus, portanto se na próxima eleição um partido ou um governante contrário às suas ideias de governo, for estabelecido como governante no Brasil, o teu papel como cristão é orar por ele, e se no caso hoje no governo vigente, aquele que governa é alguém contrário às suas opiniões políticas, o seu papel como cristão é orar por ele e abençoar as autoridades, independente de quem sejam, porque no fim das contas toda a autoridade foi constituída por Deus.